Cheia de maldade, pra mãe ela mente, se faz de inocente E no baile funk ela bota o clima quente E no baile funk ela bota o clima quente Desce, desce, desce lentamente Desce lentamente, desce lentamente Rebola e prende, rebola e prende Sobe, 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 sobe lentamente Sobe lentamente, sobe lentamente Só olha pro lancinho e faz cara de inocente Olha pro malharo e faz cara de inocente Balança bumbum Cheia de maldade, pra mãe ela mente Se faz de inocente E no baile funk ela bota o clima quente E no baile funk ela bota o clima quente Desce, desce, desce lentamente Desce lentamente, desce lentamente Tu nunca viu? Com certeza tu ouviu falar, pô Esse é o da Bíblia e São Freitas Rebola e prende, rebola e prende Sobe, 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 sobe Sobe lentamente, sobe lentamente Sobe lentamente, sobe lentamente Só olha pro lancinho e faz cara de inocente Olha pro malharo e faz cara de inocente Balança o bumbum Balança o bumbum Na sequência envolvente Olha pro malharo e faz cara de inocente Tchau, tchau.